Plutão, centenas de casas de amor Garçom, no bar, todo mundo é igual Mil casas é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar E mandou uma carta pra minha cristã Deixem pedaços do meu coração E pra matar a tristeza é só um mês de mar Ruim pra você errar